A vida do ímpio não passa pelo crivo da palavra, é por isso que tem cantor mundano aí, cantando música gospel, pra ganhar like, pra ganhar seguidor evangélico, mas ele não toca o coração de Deus, pois a adoração tem que passar pelo crivo da palavra. Irmão, tem convenção que eu vou pregar, até hoje assim, por causa do meu tamanho. Aí o presidente olha assim, quem é o menino? Não, pastor, é pregador, viaja do Brasil, fora do Brasil, pastor, ele é copastor em um campo, o cara dá o meu currículo do dia. Não conheço ele não. Dá 15 minutos pra ele, e eu falo os 15 minutos, ele é o pastor da igreja. Aí ele põe um bilhetinho lá, continue. Várias vezes aconteceu isso comigo. Mas eu guardei, desde quando eu era menor. Irmão, quando meu corpo for transformado, eu quero ver vocês rirem de mim, irmão. A minha mãe dizia, quando eu era, eu pregava ao lado dela na escola dominical, você vai pregar pra pastores. Amém. Então eu tenho certeza, porque eu sou, eu guardei as profecias. Foi uma luta pra eu pregar nos ideões a primeira vez, e eu de boa. A Luana, três dias de jejum, tadinha. É, amor, a luta é luta, hoje eu vou comer, esse é jejum aí. E ela intercedeu por mim, três dias de jejum, mas eu sabia que eu ia pregar, eu sabia. Eu tinha 14 anos, o pregador Michel Ramos, Esterlândia, Ilhéus Bahia, olhou pra mim e disse, Deus vai te colocar nos ideões e quem não quiser que morda a testa. Quando tinha, quando começou a ter as oposições para que eu pregasse lá, eu falei, alguém vai morder a testa. Porque eu guardei a palavra. Irmão, diligência. Só que a gente está aprendendo Bíblia com música. Passa lá. A gente está aprendendo Bíblia com música. Terceirizado. Vai logo pra fonte, meu Deus. Quer ver? Pra onde iremos? César. Nós. Mas se você lê João 6, é pra quem iremos nós? Não é pra onde, é pra quem. Porque nem sempre é o lugar que te atrai. É alguém. E Pedro estava dizendo, não tem ninguém como o Senhor. Ninguém vai nos tirar da presença do Senhor. Ninguém vai diminuir o amor que temos por ti. Olha a briga que eu peguei esses dias com... Vou nem falar o nome. Se passares pelas águas, elas não te afogarão. Se passares pelo fogo, ele não te queimará. Aí eu falei, não é se. Não, não tem na Bíblia isso. Aí começou os netcretes. É, está se achando ruim de Bíblia. Vou te mandar o texto aí. Eu falei, mande. Aí mandaram um monte de texto. Falei, está vendo? Não está na Bíblia. Você está cego. Está aí, ó. O quê? Quando passares. Você não sabe como isso faz a diferença na alma das pessoas. Se passares é... Pode passar ou não, tá? Vem pra Jesus. Não é todo mundo que passa luta, não. Não, não é todo mundo, não. É só os feios. Vem pra Jesus. Não é todo crente que passa fogo e água, não. É se passar. Mas acho que você não passa, não. A Bíblia diz quando passar. O texto está dizendo, não tem ponte. Vai ter momento que você vai se sentir se afogando nas pressões da vida. Vai ter momento que você vai se sentir sem saída nas pressões da vida. Não tem ponte. Vai ter que passar. Mas você chega do outro lado porque ele vai passar com você. É isso que a Bíblia promete. Qual a que mais me estressa? Não julgueis. Fala, Deus. Tá bom, vou falar por aí. Não julgueis. Eu não posso postar, assim, umas coisas ruins. O pastor está julgando. Como eu não tenho mais paciência de ficar respondendo lá no Instagram, porque o Instagram é meio falar bobagem, eu respondo mesmo. Eu estou ligando chamada de vídeo. Pelo direct. Eu ligo mesmo. Mateus 7. Não julgueis para que não sejais julgados. Ele só pega o não julgueis. Não julgueis para que não sejais. Se você não quer ser julgado, não faça parte de um grupo que julga. Deixa eu fazer uma pergunta. Tem um povo mais julgado do que a igreja? Então ela pode julgar. Três. Por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão e não vê a trave que está no teu? Quatro. Como dirás a teu irmão? Deixa eu te ajudar a limpar teu olho. Se há uma trave no teu. É isso que Jesus é contra. Eu não posso julgar seu problema, sua falta, seu defeito. Se eu também estou nessa falta. Eu quero limpar os olhos do cara, mas meu olho está mais sujo que o dele. Cinco. Tira primeiro a trave do teu e então tirarás o cisco do olho do teu irmão. Ele está mandando eu julgar o olho do irmão quando eu julgar o meu. Eu não posso julgar o outro se eu não me auto-examino. Se não, por que que está o versículo 6 aí? Não deis aos cães coisas santas. Não deis a porco vossas pérolas. Sabe o que é isso? Se você não julgar, como que você vai saber quem é cão e quem é porco? E sabe quem está chamando o ímpio de cão e porco? Jesus o amou. Ele pisa no sagrado. Se a gente não tiver diligência ao prestar atenção nas escrituras, nós pecaremos. Não cresceremos. Não nos desenvolveremos. Então, em nome de Jesus, vai ler Bíblia? Pega a caneta. Vai ler Bíblia? Pega o caderno. Pergunta. Chora. Senhor, abre a porta da palavra. Cumpra meus livros. É, faz um curso básico de teologia. Seus mandamentos, ó Deus, foram dados para que eu observasse diligentemente. Agora, irmão, verso 7. E a gente caminha para a conclusão. Louvar-te, ei, corretidão de coração, quando tiver aprendido os teus justos juízos. Meu Deus do céu. Olha o que Ele está dizendo. Eu só vou conseguir louvar, quando eu tiver aprendido Bíblia. Vou perguntar para vocês. Eu quero provocar vocês. Ele está dizendo. Só louvarei quando eu aprender a? Bíblia. A palavra. Bora lá. Só louvarei quando eu aprender a? Para louvar, tem que aprender a? Se não aprendeu a Bíblia, não pode? Entendeu? Deus não recebe como louvor. O cântico dos lábios de quem não valoriza as escrituras. É por isso que tem gente que canta muito, mas não adora nada. Mas tem gente que não canta nada, mas é um verdadeiro adorador. Porque ele conhece a palavra de Deus. Ímpio não adora. Quando alguém que não conhece a palavra de Deus, começa a cantar, dizendo que está louvando a Jesus. Do céu, Jesus diz. Cala a boca, Caim. Eu te rejeito e rejeito o seu cântico. Por que, pastor? Primeiro, o ímpio não conhece Deus. Louvar e elogiar. Você não pode elogiar quem você não conhece. Se você elogia quem você não conhece, você é hipócrita. Se você é hipócrita, você deixou de louvar. Deus não recebe louvor de quem é hipócrita. Está preparado para dar glória? Segundo, o Pai procura verdadeiros adoradores que o adorem, hein? Para no Espírito. O Pai procura verdadeiros adoradores que o adorem, hein? O que é adorar em Espírito? Em Espírito é resultado da ação do Espírito Santo em nosso Espírito. Que é chamado de regeneração. O ímpio não passou pela regeneração. Então ele não pode adorar em Espírito. Como o Espírito dele está morto, ele não pode adorar a Deus. Deus não recebe. Terceiro, em Espírito e em? A vida do ímpio não passa pelo crivo da palavra. É por isso que tem cantor mundano aí, cantando música gospel. Para ganhar like. Para ganhar seguidor evangélico. Mas ele não toca o coração de Deus. Pois a adoração tem que passar pelo crivo da palavra. É a igreja que tem a verdade. Só a igreja adora. Só a igreja adora. Só a igreja adora. Cantores e equipes de louvor. Meditem nas escrituras. E depois cantem. Se não tiver Bíblia, não é adoração. É invenção. Se não tiver Bíblia, não é congregação que adora. É aglomeração de curiosos. Escute o que eu vou lhe dizer. Música se faz com poesia. Mas a adoração só se faz com teologia. Só com estudo da palavra. Não adianta irmão, muita dança e pouca mudança. Muita poesia. Muita melodia. É muita melodia. Mas nada de teologia. Essa é a profundidade bíblica. Mas pergunta pra mim. Pastor. Como eu alcanço? O texto responde. Diga eu quero andar em caminhos retos. Eu quero andar na lei do Senhor. Eu quero guardar os testemunhos. Diga eu não quero praticar iniquidade. Diga eu quero ter diligência. Como eu consigo? O verso 2 diz. Bem-aventurados aqueles que buscam a Deus. O verso 5 diz. Olha o verso 5. Quem dera. Que os meus caminhos. Tomara. Que as minhas escolhas. Sejam dirigidos. De maneira que eu possa observar. A tua palavra. Por que que eu estou fechando o olho? Porque ele está falando com quem nessa parte? Com quem ele está falando? Hã? Quem dera que os meus caminhos fossem dirigidos. Aí eu observar a tua palavra. Com quem ele está falando? Olha o verso 8. Observarei os teus estatutos, caminhos, preceitos. Olha o verso 8. Não me... Não me... Não me... Não me deixe. Não me desampare. Sabe o que ele está dizendo no verso... 5. Eu queria ser melhor. Eu queria entender mais Bíblia. Eu queria que meu namoro, minhas amizades, meu trabalho, minha profissão, meus estudos, meus entretenimentos fossem organizados de tal modo que eu não me afastasse da sua palavra. Ah, se eu pudesse... Ah, se eu pudesse... Ah, se eu conseguisse... É Davi. É o poeta. É o profeta. É o rei. É o homem segundo o coração de Deus. E ele está dizendo, eu quero... Ah, quem dera. Ah, se eu conseguisse. Porque Deus sabe que é difícil. Mas onde está o caminho para que consigamos? Na oração. Ao mesmo tempo que ele olha para você e diz, leia a Bíblia, medite na Bíblia, seja diligente com a Bíblia. Ele diz assim, Deus vai me ajudar. Eu vou orar. Eu vou colocar esse desejo do coração de Deus. Olha o que ele diz no verso 8. Senhor, não me desampare. Eu vou ler Bíblia. É como se ele estivesse sentindo a ausência de Deus. É como se pela sua fraqueza ou suas fraquezas. Como se pelas suas falhas, Deus começasse a se afastar. E como que ele vai conquistar Deus? Ele pega o livro e diz, Senhor, não me desampare. Eu vou ler Bíblia. Senhor, não me desampares. Eu vou meditar nas Escrituras. É como eu estou lá com eles e o filho. Ao lado dele assistindo alguma coisa. E ele faz alguma coisa que ofende a Luana. Aí a gente chega e se afasta. Ele não gosta de ficar sozinho. Então a gente se afasta. Ele olha para a gente e diz, volta papai. Volta mamãe. E a gente diz, não, você nos ofendeu. Eu vou ficar sozinho. Eu vou apagar a luz. Aí ele olha para a gente e diz, de pulpa. Ele sabe que o de pulpa é a atração da nossa presença. Então não adianta fazer votos. Não adianta fazer sinal de cruz. Não adianta prometermes coisas a Deus. Se ele não vê no seu coração desejo pelas Escrituras. Ele estará longe de você. Mas onde há amor pelas Escrituras. A presença de Deus está ali. Ele está conectando a presença de Deus com as Escrituras. Quem me ouve? Ele está conectando a presença de Deus com as Escrituras. Sabe o que é isso, irmão? Se você comprar um livro meu. Eu vou no máximo dar o meu autógrafo. Que não vale nem um cachorro quente. E aí você vai para casa. Eu vou para casa. Aí você vai ler meu livro. Eu estou viajando. Eu estou lá em Goiânia. E você está lendo meu livro. E eu não estou lá. Eu estou viajando. E você está ali sozinho com o meu livro. Mas esse livro é diferente. Quando você abre as Escrituras para meditar na Palavra de Deus. O Deus da Palavra vem do seu lado. E ali do seu lado, composições vão começar a fluir. Revelações na Palavra vão começar a fluir. Irmão! Voltemos a valorizar as Escrituras. Olha o que Eclesiastes 12 diz. Eu já desliguei o esboço. Mas eu não posso ir para casa sem mostrar para vocês isso aqui. Ganhei essa Bíblia ontem. Não, nem sei mexer direito. Espera aí. Eclesiastes 12. Me ajuda. Lembra do teu Criador nos dias da tua? Criador. Antes que venham os maus dias. Vão chegar os maus dias. Para todo mundo. E cheguem os anos dos quais venha a dizer. Não tenho neles. Contenta-me. Agora, agora, agora. Suas vistas. Suas vistas. Antes que escureçam o sol, a lua, a luz, as estrelas. E tornem a vir a nuvem depois da chuva. Está dizendo. Seus olhos vão nuviar. Seus olhos vão escurecer. Você não terá a mesma percepção de letras. Lembra enquanto você pode. Lembra de Deus enquanto você pode ler. Lembra enquanto você não depende do tamanho de letras. Verso 3. Porque um dia, um dia, os guardas da casa vão tremer. Sabe o que é isso? As suas pernas. Suas pernas vão tremer. E você vai ter dificuldade de chegar perto do livro. No dia que se curvarem os homens fortes, sua coluna vai dobrar. E cessarem os moedores. Os dentes caíram. E se escurecerem os que olham pelas janelas. Você vai ter dificuldade para enxergar a vizinhança. E as duas portas da rua se fecharem. Por causa do baixo ruído da moedura. As portas dos acessos, as pessoas se fecharão. Ouvidos das pessoas não mais se abrirão. Por causa da dificuldade da mordedura. A boca. Você não terá facilidade de comunicação. Então poucos abrirão os ouvidos e os olhos para te ouvirem e prestarem atenção em você. São as duas portas pelas quais você tem acesso às pessoas. O texto está dizendo, lembra de Deus agora, medida nas escrituras agora. Porque agora alguém ainda pode te entender. Mas vai chegar o tempo que não te entenderão. E todos chegarão a esse tempo. E a voz das aves se levantarão. E todas as vozes do canto se baixarem. Ele está dizendo, vai chegar o tempo que você vai tentar cantar. Foi na cruz. E alguém vai ter que se aproximar de você para ouvir a sua voz. Vai chegar o canto que a voz da ave, que é piiii. Vai ser um brado de trovão. Comparada a força da sua voz. Lembra do teu criador enquanto você pode. Lembra de ler Bíblia, verso 5. Como também temerem o que está no alto. É você dizer, eu tenho medo de escada. Eu não subo a rampa. Você vai ter medo de altura. Todo mundo vai chegar aqui se Jesus não voltar. E houver espantos no caminho. Qualquer coisa vai assustar você. Aproveita agora enquanto você tem sangue nos olhos. Aproveita agora para se encher das escrituras. E enfrentar o sistema que está se opondo a nós. Ah irmão, se a gente se encher das escrituras agora. Não tem LGBT e quem mais. Não tem ideologia de gênero. Não tem redesgoto de televisão. Não tem carne. Não tem pecado. Não tem carne. Pelo poder da palavra. E a gente não perde nossos filhos. Não perde nossa geração para o inferno. Aproveita agora. Porque tudo vai te assustar. E um gafanhoto for um peso. Aproveita enquanto você pode pegar um livro desse. Com arpa. Com estudos. E ler. E meditar. Porque vai chegar um tempo que o gafanhoto. Vai ser pesado a você. E você vai ter desejo de ler. E não vai conseguir. Ah, eu queria que isso entrasse no seu coração. Vai perecer o apetite. Vai perecer o apetite. Você não vai comer como hoje. Não vai ter o mesmo gosto que tem hoje. Porque o homem se vai. A eterna casa morreu. E os pranteadores andarão rodeando pela praça. Pensando. Se foi. Se foi. Se foi. Você vai envelhecer. E ela vai ficar. E ela não quer ficar. Sem você. Estude agora. Porque quando você for. O que você fez dela. O que você fez com ela. Vai ficar no coração de muita gente. Obrigado por ter chegado ao final desse vídeo. Se esta mensagem edificou sua vida. Clique em curtir e inscreva-se para acompanhar novos vídeos no canal. Compartilhe com mais pessoas essa palavra de fé. Para que mais vidas sejam abençoadas. Confira na descrição desse vídeo nossa recomendação de cursos teológicos para fortalecer seu ministério. Nos vemos na próxima mensagem edificante. Que Deus te abençoe.